Oi, eu sou a Maíra Medeiros, esse é o Nunca Te Pedi Nada. E hoje eu vou ajudar você a criar lookinhos maravilhosos, todos inspirados nos anos 2000, na moda emo. Vai ter calça de cintura baixa, pra mim é um terror. Mas enfim, vamos ver isso aí. Tô na internet, eu estou vendo, eu habito aqui, eu consigo ver o que está rolando no mundo da moda, no mundo dos jovens aqui da internet, gente. Estamos vivendo um comeback maravilhoso da moda dos anos 2000, né? Incluindo também, com muita força, a moda emo, né, gente? Que eu acho que é um grande revival, assim, né? Porque teve muita gente que, na época, era muito criança, então agora tá se satisfazendo, se vestindo de emo, se vestindo parecido com a Britney Spears, com uma calça cintura baixíssima. Pois então, eu resolvi fazer esse vídeo, Brasil! E é mais um vídeo para o incrível Projeto Play de Verdade. Enfim, nesse vídeo, eu vou mostrar pra você como vai ser super fácil criar esses lookinhos dos anos 2000, com peças super básicas que você encontra lá no Mercado Livre. Tudo bom? Nossa, Maíra, como assim Play de Verdade? Queridos, vocês não estão sabendo desse projeto maravilhoso Play de Verdade, o qual eu sou embaixadora? É um projeto maravilhoso aqui do YouTube, né? Que tem vários criadores envolvidos e que trata equidade e inclusão o ano todo, o tempo inteiro. Não é só ali naquele mês específico de alguma minoria, não, gente. Olha, aqui no canal, a gente já fez conteúdo com o Gianluca, com o Cris Duariu. A gente fez com as meninas do Tá Entendida. Tem conteúdo meu no canal do Gianluca. A gente tem penca de conteúdo aqui do Play de Verdade rolando aqui pelo YouTube. Se você quiser ver os que rolaram por aqui, é só você clicar aqui na playlist que você vai assistir touros. Dá uma busca aí, vai vendo vários conteúdos, porque, gente, tem muita coisa incrível sendo produzida. Mas você vai dar essa busca depois que a gente fizer esse vídeo aqui, né? Depois que você assistir esse vídeo aqui, tá? Então vamos começar, gente. Anos 2000, né? Eu vou começar já pelo look emo, porque é um look que eu estou vendo muita ascensão, né, gente? Tá vendo aí um monte de emuxos e emuxinhas. O look emo, ele não requer peças, assim, super mirabolantes. Vai aí, gente, nas cores coringas do emo, que é preto, branco, né? E também as suas vertentes, que é o listrado, o quadriculado, enfim, gente. O preto e branco, você não vai errar nunca. Você vai ser um emuxine, assim, muito fiel aos anos 2000. Na época, também, você podia usar no seu lookinho blusinhas de banda, viu, gente? O que traz a gente, né, aqui pro momento que eu quero mostrar pra vocês, que é essa blusinha linda. De ninguém mais, ninguém menos que Paramore. O Bertô tá usando a volta. Inclusive, está usando uma blusinha do Paramore. E traz, gente, um título que ilustra muito bem, né, o momento emo. Que se chama Fake Happy. Ou seja, falso feliz. Eu acho, gente, que os jovens, eles estão aí pra bagunçar as tendências. Pra unir coisas que antes não tinham nada a ver, ou que nem se conheci antes, enfim. Eu acho, que eu aposto que a gente selecionou aqui uma blusinha preta, gente. De ninguém mais, ninguém menos que BTS. Porque quem conhece BTS sabe que ali no começo do BTS, eles tinham, né? Tipo, um lápis no olho, aquela franja de lado, né? Eles estavam representando, assim, o emo. Ué, pelo menos ali no visual, gente, estavam representando o emo. Então eu acho que nada melhor do que trazer eles pra esse momento de releitura, sabe, gente? Eu acho que é ressignificar as coisas, Brasil. E aqui tem baby look preto e também tem um cropped branco, que eu acho que super rola. E é super legal também, porque nos anos 2000 tinha muito lance de sobreposição, né? Então um cropped, você pode colocar, de repente, com uma outra blusa maior por baixo, enfim. Aí você tem que usar a criatividade, né, gente? Pega aí as réplicas que a gente tá dando, faz o bololô tudo e faz seu look. Outra coisa que eu também encontrei aqui no Mercado Livre, que eu acho que tem tudo a ver, né, com lookinho emo, é uma blusa listradinha com renda. Gente, essas regatinhas com renda, elas eram muito icônicas nos anos 2000. E muita gente usava no dia a dia, né, por elas ser uma coisa básica. Essas daqui são da Hering, e eu acho que tem tudo a ver. Dá pra montar super, assim, um lookinho anos 2000 eminho, ó. Ótimo! Já a calça, gente. A calça, a gente selecionou aqui alguns modelos, né? Porque o emo proporcionava que você utilizasse uma calça preta rasgada, skinny. Que nem essa que a gente encontrou aqui na loja da Marisa. E também tinha aquelas calças super coloridas, mas estilo restart, né, gente? A gente também aqui achou uma bem legal também, uma cor aqua. Mas o emo também teve muita influência do grunge, por exemplo, dos anos 90, né? Então a gente trouxe aqui uma calça xadrez da Ashwa, uma calça linda, inclusive. Que eu acho que traz esse momento aí, um pouquinho dos anos 90 nos looks dos anos 2000, sabe, gente? A gente tem que lembrar que naquela época, as pessoas não jogavam. Aliás, até hoje, né? Muda a moda, a pessoa não joga fora as roupas, né? Ela continua. Então é muito normal você pegar alguma coisa de uma tendência de alguns anos anteriores, irem se misturando. Mas o que não pode faltar de jeito nenhum, gente, é o cinto de rebite, Brasil. Se você quer um look emo fiel, o cinto de rebite tem que estar presente, gente. Olha, eu achei aqui várias opções muito legais, que vão desde o rebite comum, né? Daquele quadradinho, até rebite redondo, ou rebite que faz desenho. Bom, você tem uma variedade bem grande aqui, mas você não pode deixar o cinto de rebite de lado. E também não pode esquecer da famosa munhequeira ou da bandana, né, Brasil? Mas não tem problema, porque os dois estão ali, ó, gente, no Mercado Livre. Aliás, a gente vai reunir aqui todos esses links e vamos deixar aqui na descrição para você clicar e comprar, e virar esse emo, essa ema aí, né, gente? Se você conhece alguém que ama as roupinhas dos anos 2000 e tá querendo comprar uns lookinhos parecidos, já manda esse vídeo pra essa pessoa, manda esse vídeo que você olha. Vai ajudar muito ela, porque eu fiz todo o trabalho por ela. Só mandar um vídeo pra ela. Eu trouxe aqui uma outra referência de anos 2000. Na verdade, foi meio que na passagem do final dos anos 90 pro começo dos anos 2000, que foi a Avril Lavigne. A Avril Lavigne, também conhecida como Skater Girl, porque ela aparecia, né, gente? Andando de skate nos clipes dela, e tutupom, né, gente? Na época, ela era o grande ícone de skate. Ela nem era uma atleta de skate, olha que loucura, né? Mas enfim... A Avril chegou, né, no mundo da música, trazendo roupas muito diferentes do que a gente estava acostumado a ver com as meninas do pop, em especial dos Estados Unidos, né? Então chegou a Avril com calça larga, com blusinha apertada, com gravatinha... Eu trouxe aqui pra vocês uma jogger. Eu amo calça jogger, gente, porque ela é uma mistura de moletom com calça de sair na rua. Então você tem um conforto, você sai, é feliz, ninguém te julga, maravilhoso. E também tem aqui a opção de uma Wide Leg, que é uma calça que tá na moda agora, que é muito uma releitura das calças dos anos 2000, porque ela é como se fosse uma pantalona jeans. Ela tem a calça, a perna inteira ampla, diferente da calça skinny, né, que normalmente era o que as pessoas mais usavam. Então tem a Wide Leg também, que lembra bastante dessas calças bag, que era o nome da calça. E daí, gente, lá no Mercado Livre, você vai encontrar regatinhas básicas, é muito fácil de encontrar. Você vai encontrar ela em todos os tamanhos, enfim, você pega uma regatinha básica, e aí você escolhe uma linda gravata que te agrade, né, Brasil? Você escolhe lá uma gravata que te agrade, faz um nozinho da gravata, você vai ter que procurar aqui no YouTube, talvez, como que der um nozinho gravata. Pelo menos eu teria, né? Porque tem também, gente, gravata pra todos os gostos. Então você vai lá, você escolhe uma, põe na sua blusinha, né, na sua regatinha básica, a sua calça jogger, belíssima. Aí você já aproveita a munhequeira, a bandana do outro look emo, já traz pro Look Every Lovine também, que dá super certo. Você não conhece aqui o canal ainda, então vou te convidar pra quê? Pra ver outros vídeos depois desse, vai lá ver. Se você gostar, fica aqui mais um pouquinho, é assim porque não se inscreve. Se você já for inscrito aqui no canal, confere se o seu botão de inscrição foi ativado mesmo. Tá, se você não quer um lance mais rocker, mais emo, mais... Oh meu Deus, como eu sou rebelde roqueira. Tudo bem, eu vou servir mais looks dos anos 2000 pra você. Eu vou usar como referência aqui esta linda foto da Rihanna, que está representando o uniforme das grandes divas pop dos anos 2000. Sim, gente, eu digo uniforme porque a cada dez artistas pop, dez, usavam calças de cintura baixa desse jeito e blusinha. Você pode aí pegar Mariah Carey, Britney Spears, você pode pegar quem você quiser dessa época. Porque essas pessoas estarão vestidas dessa maneira. A Rihanna a gente ainda trouxe porque tem esse combo da calcinha aparecendo, gente. Sim, porque isso também era uma moda você ornar a calcinha aparecendo da sua calça super cintura baixa. Seja ela mais justa, né, que nem essa da Rihanna. Ou também mais larga, como era da Avril. Também era muito moda você usar. Algumas pessoas colocavam umas calcinhas mais altinhas. Outras pessoas colocavam até mesmo cueca samba canção mesmo, tipo de desenho e tal. Também ficava super, meu Deus, como você descolado! Queria que vocês prestassem atenção nessa calça que a gente trouxe pra vocês. Porque, na nossa opinião, ela é uma calça que grita! Anos 2000! Ela é cintura baixa, ela tem bordado na perna, né? Isso daí também era muito famoso. E isso encarecia muito o preço das calças, tá, gente? Porque eram bordados, assim, super trabalhosos. E ela tem a barra chamada bootcut, que é pra você usar com bota. Então, tudo que eu tô vendo aqui nessa calça é exatamente o que eu via nos anos 2000. Exatamente! E a gente selecionou aqui também uma outra opção de uma wide leg, com uma blusinha assim. Também fica bem bonitinho. E também, às vezes, a pessoa é uma pessoa mais básica. Não quer, de repente, o bordado na perna. A gente também trouxe essa opção pra ficar uma coisa meio bratz, sabe? Que é aquela calça, assim, pá! E o topzinho pequenininho. Bem bratz. Vamos agora pra parte de cima, pro topzinho, né, gente? Nos anos 2000, tinha muita tendência de roupinhas que parecessem lingerie, pijama, né? Essa da Rihanna parece um pouco de alcinha e tal. Hoje em dia, a gente tem outras coisas. Então, a gente selecionou esse cropped, que ele é mais um lance sensual. Porque os anos 2000 eram extremamente sensual também. Mas não tão exatamente como era nos anos 2000, né? Então, esse aqui é um pouquinho diferente. Mas eu acho que transmite muito a energia, né? A vibes dos anos 2000. E tem também esse outro que a gente escolheu. Que é um cropped que mistura oncinha com neon. Misturar animal print com coisas neon é muito anos 2000. E olha que legal! Porque essa blusinha que eu escolhi pra vocês, elas têm a manga bufante. A manga bufante não era moda nos anos 2000. Mas ela é moda agora. Então, a gente consegue juntar, de repente, uma wide leg bem da hora. Junto com uma blusinha que tem o visual dos anos 2000. Mas tem também essa heft dos anos 80. Ai, gente, eu amo tudo isso que se conversa. Ai, eu amo! E pra quem é fã de Mariah Carey, quando ela cantava Heartbreaker, gente. Que ela tava ali com uma blusinha de crochê e tal. A gente separou também aqui uma blusinha de crochê. O crochê, os trabalhos manuais, eles também estão muito em alta hoje em dia, né? Pra vestimentas. E você encontra várias coisas super fofas, assim, no Mercado Livre. Que nem essa daqui, esse cropped. Que é uma faixa de margaridinhas, assim, super linda. Isso também fica lindo com uma calça wide leg. Nossa, gente, isso é muito anos 2000. Parece que eu tô vivendo os anos 2000 de outra dimensão. Também selecionamos aqui, gente, uma calcinhazinha colorida, né, gente? Pra aparecer. Caso você queira fazer esse look, assim, bem parecido com o da Rihanna. Da calcinha aparecendo. Também selecionamos as calcinhas, gente. A gente vai atrás até das calcinhas. É sobre isso. Nunca te pedi nada Corporation, tá bom? Se você ainda não se achou aqui nas refs que a gente tá te dando, calma que a gente tem mais opções. Trago aqui esse lookinho de Selena Gomez, que também é bastante icônico dos anos 2000. Esse monte de sobreposição, essa calça skinny, esse tênis Converse. E o coletinho, né, gente? Eu acho que isso daí sintetiza... Ele é meio que um meio termo, né? É saindo do emo, indo pra princesa pop. Então, quando você tá ali no meio... Eu acho que a Selena tava vivendo esse momento, assim, dela, sabe? Então, ela traz um lookinho que não é tão roqueiro, mas ele também tá longe de ser princesinha. Pra esse look acontecer, a gente precisa encontrar uma blusa que ela seja comprida, gente. E eu encontrei essa blusa aqui na loja oficial da Kelfi. Que, inclusive, é uma marca, gente, que tem tudo a ver com os anos 2000, viu? Se você não conhece, tem que conhecer. A gente encontrou colete jeans, colete preto, colete de pelúcia... A gente encontrou muitos coletes, gente. Aí vai do teu gosto, vai do clima que você quer dar aí pra sua roupa. Mas tem muitas opções mesmo. Daí você arrasa lá na calça skinny que a gente mostrou lá no Momento Emo. Ok, sei que também você pode estar buscando um look mais 100% patricinha. Um look, aquele look que você olha e aparece já uma música de fundo. Para você, que é essa pessoa que está atrás desse look... Porque hoje não necessariamente você tem que ser uma coisa para se vestir, né? Eu acho que isso era uma obrigação do passado. Eu acho que hoje em dia as pessoas se sentem mais livres pra elas vestirem o que elas quiserem. Se um dia ela quiser se vestir todinha assim, toda patricinha, que nem essa ref que eu vou mostrar agora. E no outro dia ela quiser se vestir toda a Emo... Ótimo, gente! Hoje em dia não tem mais tanta aquela crítica do tipo... Ai, mas você só pode se vestir assim se você gostar de tal coisa, se você souber... Eu acho que hoje em dia as pessoas estão aí pra curtir a vida, não é mesmo? Bom, temos aqui Ashley Tisdale ostentando este look, que é uma mistura de festa do pijama com anos 2000, com despedida de solteira. Onde a menina sempre compra... As amigas da noiva sempre compram esses boados do pena. Cinto de fivelão, gente. Muita coisa, muita coisa que eu amo, gente. Eu sinceramente, eu amo look temático. Então acho que ela já saiu assim, pensando, não, eu quero fazer uma coisinha. Ou se para um evento mais de sleepover, sabe? Tipo assim, ai, vamos dormir festa do pijama, pode ser também. Tem também outras referências que a gente pode trazer pra cá. Kelly and Sayloha, Paris Hilton... Acho que todas elas, elas têm esse momento super patricinha, né? Elas têm esse look over fabulous, sabe? Bom, vamos servir aqui vocês com calças de cintura baixa. Assim, muitos modelos de calça de cintura baixa, a gente encontrou aqui no Mercado Livre. O foco é se você conseguir uma calça com detalhezinho, cor de rosinha, mais assim, bem chopturinha. Então, eu acho que isso daí já dá um ganho também, né? Já dá um ganho nesse look. E também a gente tem aqui a famosa sobreposição dos anos 2000, né? Pra isso, a gente escolheu aqui três blusas de manga comprida, né? E também de gola alta. Uma nem tanto. Uma é essa listradinha. A gente tem também essas outras aqui. Tem essa rosa, que eu também acho que ficaria tudo. Por baixo de alguma regatinha, alguma coisa assim. Ou até mesmo uma blusinha, uma baby look de manga curta. Eu acho que já que a gente chegou até aqui, né? Eu acho que por que não, né? Já faz o look completo, ué, gente, da Dona Ashley Tuesday. Eu já boto o negócio na cabeça, né? Já põe aí o tapa-olho na cabeça. Porque temos tapa-olho também, gente. Eu acho que a moda é uma questão da gente criar também, sabe, ué? Não foi feito pra sair na rua. Mas se eu quiser sair na rua, por que não? Não é mesmo? Pantufinha, bem etimalia também. Porque ela tá usando uma pantufa. Essa pantufa do Flamingo, eu acho que ela dá um tchan mais. Porque ela se sobressai mais. Eu achei que da Ashley tá um pouco discreta, sabe, gente? Desculpa, mas é que eu não sou uma pessoa minimalista. E por que não a estola de plumas dela, gente? Também temos aqui. Também trabalhamos, tá? Com estola de plumas. Então acho que você já consegue montar um look perfeitíssimo, anos 2000. E, né, dá aí a sua pinta nas redes sociais, não é mesmo? Né, sempre lembra de não aglomerar quando você for aí, tá bom? Tá bom. Bom, gente, vocês viram que eu achei absolutamente tudo no Mercado Livre, né? Lá tem tudo pra você montar vários lookinhos, não somente dos anos 2000. Mas vários lookinhos com peças básicas de lojas que você confia, que você gosta, que você já consome. Eu tenho certeza que se você quiser montar agora o seu lookinho dos anos 2000, seja Liemu, Glam, Diva Pop, não interessa! Você vai encontrar lá. E também, se você quiser fazer releitura de outras décadas também, tenho certeza que você vai encontrar tudo lá. Aliás, Brasil, eu já até entrei numa nessa busca que eu já fui fazendo, é look dos anos 80, look dos anos 2000. Porque, gente, tem pencas de coisas maravilhosas. A imaginação aí é por tua conta, viu, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários qual look dos anos 2000 você quer usar, você gostaria de usar agora, nos anos 2021. Ou até se eu esqueci algum look super icônico dos anos 2000, ou algum tipo de moda que rolou nos anos 2000, que eu deixei passar... Gente, deixou passar batido na hora de entrar esse vídeo. Comenta aqui o que a gente quer saber, fechado? Então agora corre pra ver os outros vídeos aqui do Play de Verdade. Deixa o seu like aqui. Um beijo pra você. E pega esse beijo meu pra você, ó. Tchau, gente!